Vamos ver se eu acho que você está abrindo depois Ah, eu ia ver se eu ia conseguir fazer paz com o Daniel para poder ir direto para o Império Mas eu não vai querer Então a gente vai diretamente para o Daniel ali em cima Vamos pra cá Senhor de Nerkle! O Nerkle chamou para o Espírito! Por aqui Por aqui Deixa eu ver O que mais? É assim ainda? Não, a maioria do Espírito não está mais ativada não Eu já tirei isso É que é caro mesmo o recrutamento Muito arriscado isso aqui Não vou ficar sem nada Eu peguei para o exército esse cara aqui Não vou ficar sem nada O lobisomem ele ganha lealdade Derrotando homens lagartos, ogros, homens feral e anões do caos Aí a gente está na montanha para tentar pegar os ogros ali Eu sei se vai dar certo Eu sei se vai dar certo Mas passa o turno aí É só para começar bem Eu vou atropelar eles Vai começar daquele jeito bacana Então você vai pegar os ogros ali Então você vai pegar os ogros deles Então você vai pegar os ogros deles Pestilens marauders Pestilens marauders Pestilens marauders Marauders of Norgul Vem aqui 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 Essa palhada fica aqui Aqui O 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